Tá aí, Amadeu, porque a gente viu aquela adesão consolidada do Cidadania à base do prefeito Doutor Pessoa, mesmo fazendo parte de uma federação com o PSDB. E qual é a apuração que eu trago? Que o partido, o Cidadania, o Diretório Municipal, que hoje é comandado pelo Joaquim Saraiva, quer filiar o prefeito Doutor Pessoa por uma série de razões. Ter o prefeito, claro, disputando reeleição, prefeito de uma capital, fortalecimento da chapa do Cidadania proporcional vai ajudar e, principalmente, é uma forma de praticamente aniquilar as chances do PSDB de ter uma candidatura aqui em Teresina, como está sendo programado pelo Diretório Estadual, pelo presidente Luciano Muniz. Eu explico como é que isso funciona. Hoje o PSDB tem a maioria do Diretório Municipal, tem a maioria no Diretório Estadual e é maioria no Diretório Nacional, então teria ali um controle sobre as decisões. Mas eu trago novamente o Estatuto da Federação, Federação Cidadania, PSDB, Estatuto que está registrado junto ao Tribunal Superior Eleitoral. E o que ele diz aí no artigo 35, Arir? Está aí de novo, vai lá, Arir. Hoje é o 35. Hoje você vai ler o 35 para nós, Farol. Então, o Partido Político Federado, que possui como filiado o detentor de cargo majoritário municipal, tem preferência para indicar seu sucessor. E, neste caso, o prefeito Doutor Pessoa vai para a reeleição e ele teria, claro, a preferência de disputar por esta federação. Como não dá para ter dois candidatos, um do Cidadania e um do PSDB, Então, o prefeito seria o candidato pela Cidadania e impossibilitaria, como eu disse há pouco, o lançamento de uma candidatura tucana com o número 45. Eu, claro, procurei o presidente do Diretório Estadual e pré-candidato a prefeito, Luciano Nunes, para saber o que ele achava dessa iniciativa do Cidadania, que vai, claro, tentar convencer o prefeito Doutor Pessoa, tentar trazer ele para o partido, tem o frente da conversa. Vamos ver o que fala... O Luciano não falou, não? Não, é um print. É um print. Então, vamos ver aí o que disse o presidente Luciano Nunes. Ari, sobre essa possibilidade aí, ó. A Apoliana mandou a postagem dela na coluna Apoliana Oliveira do Portal e aí colocou assim, olha aí, a filiação do prefeito poderia ser recusada? Luciano respondeu a ela. E se vier... Da federação. Isso. E se vier e a federação homologar outro nome para a candidatura a prefeito? Como disse, é por conta e risco deles. Aí a Apoliana disse, ele sustenta que o estatuto dá preferência a quem está no mandato. Luciano respondeu, o PSDB terá candidato contra o desastre da atual gestão, por conta e risco deles. E a Apoliana botou, entendi. O Luciano, como eu trouxe ontem, ele está muito seguro de que pode conseguir aí, com a maioria do diretório na federação, reverter essa decisão. Mas, claro, vira uma alternativa e só para fechar meu ciclo de informações, o prefeito foi convidado na ligação em que ele teve com o Roberto Freire, presidente nacional de cidadania, para ir à Brasília, o que deve ocorrer após as comemorações lá do dia 16 de agosto. E, justamente, para consolidar esse convite ao prefeito. Ô, Ananias, por favor, pode botar de novo aí o estatuto, Nájula, e o artigo 35. Claro, o presidente Luciano não vai dizer que o estatuto tal realmente, ele não vai dizer que sim. Mas, não fica claro aí, não, que é a hipótese que a gente está tratando. Que se o prefeito for convidado, que ele não foi, para a cidadania e ele ingressar na cidadania, que eu digo partido e, claro, automaticamente na federação. O que está claro ali, o partido, repete ali. O partido político federado, que possui como filiado o detentor de cargo majoritário municipal, tem preferência para indicar seu sucessor. O comando em Teresina da sucessão municipal passa para a cidadania. Resta alguma dúvida? É, Amadeu, está aí no papel, né? Ah! Mas, na prática. Ah! Tem outro elemento, né? Tem outro elemento. Mesmo estando no papel, você acha que poderiam fazer... Sacar o prefeito da disputa. Tirar da disputa. É o cavalo de Troia aí, para o prefeito, essa história, né? Olha só, aqui é a análise do Ananias. Isso pode ser um cavalo de Troia. Cavalo de Troia. Coloca o prefeito nessa situação. Aí, depois que ele estiver dentro, não pode mais sair. Não pode mais sair. E não dá uma legenda. E aí, o republicano tem um candidato, né? Quem, quem, quem? É. Vai já dizer que é o deputado estadual, já vai alencar. Vai já dizer que é o deputado estadual, já vai alencar. Estou só esperando ele dizer isso. Inclusive, o deputado que deu declaração à imprensa, dizendo que ficou muito feliz com a chegada de cidadania à base do prefeito. Porém, nós fomos... A Solange foi perguntar ao prefeito. Sobre, ah, prefeito, cidadania, tudo... É, manchete aí. É a manchete. Tem uma manchete. É a manchete da Nájula, eu acho, né? É da Nájula. Da Nájula. É, porque a Solange viu a matéria da Apoliana, no meuNorte.com, e foi perguntar ao prefeito se essa possibilidade ocorreria. Olha aí, Ari. Doutor Pessoa e o republicano. 100%, 200%, 300%, 1000%. Roda o prefeito. Estive ontem conversando com o Freire, o Roberto Freire, falei com ele para o telefone, ele disse, eu lhe conheço desde o tempo que você já pertenceu ao PPS, eu lhe conheço. Tenho certeza que o partido, a junção do partido com vossa excelência, será, terá, terá o meu apoio total. E o ministro João Henrique, que foi colega dele de parlamento, as mesmas notícias, forte, forte. E ele disse lá na frente, ele não pontuou a data que virá a Teresina, apoiar mais ainda essa junção da prefeitura, do prefeito de Teresina, num olhar administrativo e político, daqui, antes do fim do ano. Então, o que aconteceu foi isso. Essa história de que eu vou me desfiliar do republicano, para ir, isso é alguém que não tem o que fazer e cria factoide. Doutor Pessoa, candidato à reeleição pelos republicanos. 100%. 100%. 100%. Você quer que eu aumente a porcentagem? 200%, 300%, 500%, 1000%. O prefeito de besta, ele, de besta, não tem nada. Mais uma frase do Ananis, pois não? Para quem tira o prefeito, eu estou pessoa de besta, de besta, ele não tem nada. Dos republicanos, ainda ficam ainda, imagina se ele sair do partido. Porque é o seguinte, o prefeito sabe que tem que ter um partido para ser candidato. Hoje ele tem essa garantia nos republicanos. Ainda tem ali quem diga que ele pode não ter. Agora, se fosse para ir para outro partido, era um partido para ser dele. Não para ir para... Para disputar estatuto. Para olhar a interpretação de estatuto, para o Joaquim Saraiva no comando do partido, zero chance. Olha, hoje eu ouvi o Joaquim. Se for para ele ir, ele tinha que ir para o Partido da Mulher Brasileira, para... Não, diga assim, para conversar com um presidente nacional... Uma legenda autônoma. De uma legenda autônoma e dizer, presidente, aqui a conversa é minha com você aqui, presidente nacional. Vai o partido lá? Vai. E aí, ok. De outra forma, você está... É isso. Está na Deus. Antes de tu falar, só para colocar, porque é comum, é recente essa história de dizer que jornalista cria coisa, cria factóide, tira as coisas do nada. Mas jornalista não tira nada de um saco que a gente encontra na rua e saca isso como notícia. É uma informação que foi repassada pela cúpula do Cidadania que vai fazer o convite ao prefeito que quer o prefeito no partido. Se ele quer ir, se ele não vai, se ele tem outra estratégia, é outra coisa. Mas só para reforçar, porque a gente fica muito... E claro que... Passa para a opinião pública que jornalista tira coisa das vozes da cabeça. E claro que quem também passou a informação, que o estatuto do partido de cidadania tinha esse artigo e que esse artigo amarraria o prefeito e colocaria de canto o PSDB, foi alguém. Não foi a Pauliana que foi lá buscar o estatuto do cidadania. Não foi o que digitei no Word não, está lá no site do TSE. Que foi ali que você queria dizer? Eu procurei Joaquim Saraiva porque hoje o jornalista Silas Freire publicou que ele era um laranja do João Vicente Claudino lá no grupo da prefeitura. Ele é o quê? Vou repetir. O Silas postou o seguinte, que o Joaquim Saraiva era um agente infiltrado, amando o do ex-senador João Vicente Claudino para convencer o doutor Pessoa a se filiar ao cidadania e mais adiante o candidato não ser o doutor Pessoa, inclusive ser o próprio João Vicente Claudino. O que o Ana ia dizer aqui, é? É, nessa linha, sim. Isso, nessa linha. Aí eu liguei para o Joaquim, Joaquim de Sari, não faz sentido, não sou laranja de João Vicente Claudino, até porque eu defendo é a candidatura do doutor Pessoa, não a de João Vicente Claudino. Aí ele disse, e quando o presidente Roberto Freire for para a minha posse, não, ele já tomou posse, um evento em setembro, ele me disse que vai levar a ficha de filiação do prefeito na Bolsa e vai entregar ao prefeito a ficha para o prefeito se filiar. Agora, concordo com o presidente Luciano Nunes, é por conta e risco do grupo do Palácio da Cidade, né? Se ele fizer isso. Cíntia, é uma cilada, Bino. É fácil, é raso, é uma cilada rasa de perceber, não é nem um charado difícil de matar. Lembrando que o cidadania... É tão fácil que o próprio prefeito matou. É, o cidadania já foi... Teve a intervenção na eleição passada, né? O cidadania teve a intervenção na eleição passada, quando o Osso Borfinho era o candidato ao governo pelo partido, né? Agora, a grande questão é de quem foi a ideia, né? Eu tenho a maior curiosidade em saber. Porque isso é bem articulado, vamos combinar, né? Assim, há toda uma... Eu tenho um preparo, mas tem que ter alguém que fez, não foi o Sarai? Tem um, tem um... Eu estou com o Silas no seguinte sentido... Tem um professor Gavião, é isso? Não, estou com o Silas no fio de que tem alguém por trás. O professor Gavião, está manobrando. Quem seria? É, é ao contrário dos jornalistas, os políticos têm sempre uma voz, só não é da cabeça deles. Aham. Tem uma... Nesse caso, pode ser da cabeça. O Nicolau Maquiavel dos mais modernos, assim... Deixa eu ver se eu acho aqui, deixa eu... Eu vou procurar... Não, você já provou com a Cíntia demais ao sugerir que o prefeito doutor Pessoa vá para o Partido da Mulher Brasileira, que é o que a Cíntia mais reclama aqui. Mais reclama é do partido ser comandado por um homem. Ah, mas Deus... Ele poderia ir para o Partido da Mulher Brasileira, não é Cíntia? Eu sou solidário a você, Cíntia. Não deixa eu escapar nada. Eu vou me avistar dessa vez. Exemplo de um partido ascendente. Mas você sabe por mim, ele não deixa eu escapar nada. Partido ascendente, né? Partido o quê? Ascendente.